E aí pessoal, beleza? Moisés Ficado aqui, quero falar pra vocês que domingo agora eu tava em um trabalho, no caso ontem pela manhã, ali na localidade de Resteado, na zona rural que eu chamo do Piauí, onde eu acabei registrando a passagem do trem na localidade de Resteado, eu fiz um vídeo, fiz umas imagens inéditas de um trem aí passando na localidade de Resteado, o trem pegou uma linha reta muito bonita, depois faz uma curva, e eu fiz algumas fotos também, fiz também nesse belo vídeo, espero que vocês gostem, valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto